Então, nessa aula agora a gente vai fazer o cadastro de disciplina de criação de cursos e criação de usuários. Vou acessar o Moodle, vou colocar o barro Moodle, que a gente fez a instalação dele aqui. Vou vir aqui fazer o login, vou usar o login daquele usuário que a gente criou lá na admin e a senha. Dentro do admin a gente vai estar fazendo a criação dos usuários. Então, vou vir aqui a administração do site, vou vir aqui a usuários e vou adicionar o novo usuário. Então, o primeiro usuário que eu vou criar vai ser o usuário de BI. Então, vou criar BI aqui, vou colocar a senha para ele, o nome designer, sobrenome instrucional. Aí a senha, o e-mail que eu faço, vou, por exemplo, o BI, arroba e a tempo que eu vou com a terra, Paris, eu vou colocar o Brasil aqui, criar o usuário. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é criar o nosso usuário aqui, vou vir aqui e vou criar um novo usuário que vai ser o nosso estudante. Então, vou chamar ele de estudante. Nome estudante, sobrenome instruceste, estudante, arroba e arroba e arroba e arroba e arroba, e aí o país, eu vou com o Brasil aqui de novo e vou criar o usuário. Esse aqui, a gente está criando, ah, eu preciso de colocar assim para a gente estudante. Então, vou criar meu usuário aqui agora. Aí, aqui dentro da administração do site, na parte dos usuários, vocês vão verificar aqui, vocês vão ver que aqui dentro dos usuários, existe aqui uns perfis de usuário. Então, por exemplo, eu vou só definir papéis aqui, e a gente tem vários papéis que a gente vai estar acessando. O administrador vai ter acesso a tudo, ele só tem o gerente, acessar cursos, criador de cursos, eles podem criar novos cursos e agir com o professor. O professor altera a atividade, avalia, o moderador pode interagir, avaliar, estudante, ele vai verificar somente participar, visitante não pode publicar e assim por diante. O que eu quero é pegar aquele meu designer institucional e transformar ele num criador de cursos. Então, eu vou vir aqui, vou pegar de volta, essa aqui era a tela só para definição. Vou vir aqui de novo no administrador de sites, vou vir aqui em usuários, e aí eu vou vir aqui, atribuir papéis globais. Os papéis globais, a gente tem o gerente, que seria como se fosse o papel do coordenador de cursos, e o criador de cursos é o designer, é aquele que vai estar fazendo a criação. Então, eu vou vir aqui no criador de cursos, vou selecionar aqui, designer institucional. A partir desse momento agora, o designer institucional, ele tem a habilitação para poder criar cursos e etc. Então, a gente vai sair aqui do administrador e a gente vai entrar com o DI agora, para a gente poder trabalhar dentro do ambiente do DI. Então, eu vou vir aqui, DI, a senha. E eu vou fazer o login. Vou digitar a senha errada. E o login aqui dentro. Então, agora eu estou dentro do cadastro do design institucional. Se eu vier aqui em administração do site, vocês vão ver que a única coisa que eu tenho aqui é para gerenciamento de cursos. Por quê? Porque o criador de cursos, ele só pode fazer essa etapa aqui. Então, eu vou vir aqui em gerenciar, cursos, categoria. Aí, agora, eu vou vir aqui às categorias que eu tenho. Até agora, é só a miscelânea, não preciso me preocupar. Eu posso ter outras categorias depois, dividir isso aqui como se fosse o curso superior, igual a vocês têm dividido, ou pelos períodos, etc. Mas, no nosso caso aqui, não tem nenhum problema. Então, eu vou criar dentro de miscelânea mesmo, por dia em dia, vou criar um novo curso. Nome do curso? Eu vou chamar, vou criar para a nossa disciplina aqui, design instrucional. Nome breve eu vou chamar de DI. O importante que vocês entendam que, quando a gente fala de curso no Moodle, cada curso seria como se fosse uma disciplina. Então, ele tem um início, fim e um conteúdo. Não é, no sentido de curso, licenciar tudo em computação. Seria como se fosse cada disciplina que vocês fazem, se fosse uma disciplina. Início e término do curso, eu vou pôr ele aqui do dia 1º ao dia 31 de março. Vou pôr o do esse ano mesmo. Que é só a limitação de qual que é o período que esse curso vai ficar ativo. Aqui é a questão de descrição do curso. Então, eu vou pôr, neste curso, veremos conceitos sobre design instrucional. Vou vir aqui, vou salvar e mostrar. É só essa parte mesmo, o principal, que configura. Formato de curso é importante fazer a comparação do formato de tópicos, que é igual vocês já estão habituados a quatro tópicos aparecendo lá, ou até mais. A gente consegue controlar esse número de sessão depois aqui. Então, eu vou vir aqui em salvar e mostrar. Então, aqui está os nossos cursos aqui dentro. Está vendo os quatro tópicos, os avisos. E aqui dentro tem a configuração de curso aqui. Eu posso vir aqui em editar configurações. E está mostrando aquelas configurações novamente, se eu tiver feito alguma modificação, etc. Aí, o que acontece? Para a gente poder estar fazendo agora, o que ficou faltando é fazer o quê? Atribuição dos usuários. Aqui, no design instrucional, se eu vier aqui de novo, vou clicar aqui na setinha, mais, vou escolher aqui, usuários. Aí, eu vou... Ah, eu só consigo vir. Então, eu preciso voltar como administrador para não poder adicionar o usuário. Então, eu vou sair daqui e vou entrar lá como administrador novamente. Então, eu vou vir em login. Aí, eu vou entrar como login. Toda hora eu estou errando essa senha. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui. Agora, lá na administração do site. Eu vou pegar lá naquele curso do gerenciar cursos. Vou entrar lá no curso de design instrucional. Aí, eu posso vir aqui em configurações. Ah, aqui em configurações vai voltar naquela etapa lá. Deixa eu salvar e mostrar. Ele vai entrar na tela do... Daqui, eu posso vir aqui em participantes. É aqui dentro, inscrever usuários. Então, eu vou escolher, dentro daqueles meus usuários, quanto eu tenho. Eu lembro que o meu chamado estudante, né? Então, eu vou começar a digitar estudante. Vai entrar aqui estudante teste. Perfil estudante. Aí, quais são os acessos que ele tem? Ele vai acessar desde o início do curso, até o término do curso. Inscrever usuário. Então, nesse momento, o nosso estudante está acessando o nosso curso aqui normalmente. Se eu vier aqui e sair agora, é... Ah, sair. E aí, eu entrar como estudante agora. Vou fazer um login aqui. Eu vou vir aqui o estudante. A senha. Vou vir aqui fazer um login. De novo, eu errei na 100. Errei de novo. Deixa eu tentar agora. O login é estudante mesmo, né? Será que eu coloquei outro 100? Deixa eu verificar qual que é a senha que eu coloquei aqui. E aí, consegui logar. Deixa eu pedir da senha. Aí, tem aqui o curso de design institucional. Eu vi aqui a entrada e já consegui ver os tópicos lá. E já foram definidos. Não tem nenhuma modificação. E a gente já consegue verificar aqui a estrutura do curso. Na próxima aula, a gente vai fazer a criação da estrutura aqui. Modificação do curso aí pra vocês. Pessoal, até a próxima. E aí, eu vou fazer o curso de design institucional. E aí, eu vou fazer o curso de design institucional. E aí, eu vou fazer o curso de design institucional.